O rapaz que está a cantar Nós às vezes também somos balandros Nas nossas cantinhas E agora vamos cantar uma cantinha para o malandresse Vamos lá ver o que é que sai O ano, 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 ano Com gente na cintura Para a tua terra voar E nem é tua mãe que é tua Nem é tua mãe que é tua Nem é seu parto bombeiro O ano, 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 ano Tu és minha e eu sou teu O ano, 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 ano O ano, 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 ano Mais uma volpilha Semiei no meu quintal Por tanto os dentinhos dano Solta-te o cabo do sacho e bateu-me no O ano, 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 ano Com gente na cintura Para a tua terra voar Nem é tua mãe que é tua Nem é tua mãe que é tua Nem são parto bombeiro O ano, 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 ano Tu és minha e eu sou teu Tu és minha e eu sou teu Eu sou teu e tu és minha O ano, 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 ano Mais uma voltinha Eu passei na tua rua E meti as coisas todas Veio o teu pai e disse Talvez um dia O ano, 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 ano São parto bombeiro O ano, 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 ano Tu és minha e eu sou teu Tu és minha e eu sou teu Eu sou teu e tu és minha O ano, 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 ano Mais uma voltinha Eu estou muito satisfeito Apenas só de o teu pé Mas mais contente eu ficava Se me pudesse O ano, 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 ano Apenas só de minha cintura Para a tua rua Tem a tua amanteatura Tem a tua amanteatura Tem-se ao parto bombeiro O ano, 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 ano Tu és minha e eu sou teu Tu és minha e eu sou teu Eu sou teu e tu és minha O ano, 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 ano Não dá mais uma voltinha O ano, 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 ano O ano, 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 ano Dá-la mais uma voltinha Para a tua terra Nem a tua amanteatura Nem a tua amanteatura Nem a tua amanteatura Tem-se ao parto bombeiro O ano, 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 ano Tu és minha e eu sou teu Eu sou teu amante O ano, 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 ano E eu sou teu amante A CIDADE NO BRASIL Deram-me uma burra que era massa que era brada A burra anda ou não anda? Deram-me uma burra que era massa que era brada Toda bem parecida mas a burra não andava A burra não andava nem para frente nem para trás Muito lhe enganhava mas eu não era capaz Eu não era capaz mas era a burra andava Passava-te um dia e eu a desesperada A burra não andava nem para trás Eu não era capaz mas a burra não andava nem para trás 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 A mulher que era mais e que era brava, toda bem passiva, mas a pura não andava. A pura não andava, nem para frente nem para trás, um pouco lhe ralhava, mas eu não era capaz, eu não era capaz de fazer a burra atalha. Passava-me um dia e eu era desesperada, eu era desesperada, e eu era desesperada, e eu era desesperada, e eu era desesperada. Passava-me um dia e eu era desesperada, e eu era desesperada, e eu era desesperada. Passava-me um dia e eu era desesperada, e eu era desesperada, e eu era desesperada. Obrigado. 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 Vamos lá, para não perder, então. Esta é para todas as senhoras, como é todas as que queremos avançar, com o respectivo passo. Ainda é para todas as senhoras, como é todas as senhoras, como é todas as senhoras, como é todas as senhoras. Lá na aldeia, onde a pessoa não acordou, entre as farinhos, se roda as minhas somas, entre lá e clicar, Olho a mão da jovem daquilhinha, e vai desesperada, e eu não quero desesperada, e é desesperada. A CIDADE NO BRASIL 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 notices A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Água fresquinha, ela é minha mãe Olha como a obra tem que encontrar Água fresquinha, ela vai me pescar Quero buscar o meu coração Água fresquinha, ela é minha mãe Quero buscar o meu coração Água fresquinha, ela é minha mãe